Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Nesta última quinta-feira, dia 21 de março de 2019, ocorreu na pista atlética do quartel da Brigada Militar de Passo Fundo a segunda etapa do circuito de corrida de fundo em pista promovido pela Associação Passo Fundense de Atletismo. Esta foi uma segunda etapa numa prova de 3 mil metros, dividida em cinco baterias. Fiquem agora com o vídeo da quarta bateria e aproveitem e já curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem o canal. Um abraço a todos, bom vídeo e Corre Professor! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Obrigado.